Opa, tamo aí? Mais uma runzinha de Broteito aqui pro canal, continuando aqui com os personagens do Mesh Taito, né? Falta bem pouco, tá faltando apenas dois. O personagem da vez aqui é o Oportunista, personagem baseado em Sorte, que ganha porcentagem de dano e regeneração de vida com Sorte Positiva, e ele ganha velocidade de ataque e roubo de vida com Sorte Negativa, né? Só que tem o ponto, né? De que se eu optar por fazer Sorte Positiva, eu vou perder os outros atributos, e se eu optar por Sorte Negativa, eu vou perder parte dos outros, né? Modificação de Sorte do personagem aqui é aumentada em 100%, então tanto pro bem quanto pro mal vai ter isso, e o ganho de experiência é reduzido em 30%, mas isso aí é bem tranquilo de você contrapor, né? Porque tem itens muito bons como a Cicatriz, você consegue fazer isso facilmente. Então vamos lá. Bom, as opções de armas iniciais aqui não tem nenhuma que seja muito boa, né? Sinceramente, tem sua opção bem fraquinha. Eu acho que eu devo pegar o Arpão como arma inicial, que eu acho que é um pouquinho mais forte no começo, e vou estar fazendo aqui na quinta dificuldade do jogo. E vamos lá, né? Bom, uma coisa que eu tenho que levar em consideração é que se eu optar por fazer uma build melee, eu vou ter bastante problema no quesito de velocidade de ataque. Então, isso é algo que eu tenho que tomar cuidado. Consegui pegar um nívelzinho aqui, na primeira wave, que já ajuda. É, não veio o upgrade tão bom, então eu vou dar um reroll. E aqui eu acho que eu vou pegar a chance crítica, vai. Bom, o Arpão não é exatamente o que eu quero fazer de build, tá? Mas eu acho que eu vou pegar essa arma aqui, né? De gancho. Provavelmente eu vou fazer essa arma de gancho, porque ela tem um pontinho de perfuração, tem uma pássiva interessante que é eu pegar o alcance de coleta, né? O crítico dela é duas vezes, não é tão bom quanto o do Arpão, né? O do Arpão realmente é bem mais forte. Mas eu vou deixar ela aqui como opção. Comprei ela como opção, pegar mais o Arpão. Eu vou travar a insanidade. E... é isso daí. Por enquanto. Vamos lá, próximo wave. O ideal é que eu consiga derrotar a maior quantidade possível de inimigos nesse começo, pra dar uma compensada no meu ganho de experiência, né? Porque ele tá negativo em 30%, e isso vai me atrapalhar muito a pegar, não só os upgrades do level up, como na minha própria sobrevivência, né? Porque eu vou perder pontos de vida máxima. Se não, eu vou perder, né? Mas eu vou deixar de ganhar. Vou pegar a Largatixa, muito bom. Vou pegar a Velocidade de Ataque, porque eu pretendo ter sorte positiva. Mais um Arpão. Deixar a insanidade aqui travada. Vou dar um reroll. Bom, eu tenho a opção de fazer a Katana também, e apareceu esse boneco de treino, que vai me dar dano range de toda a wave. É. O problema é que vai me arrancar a Velocidade de Ataque também, né? Bom, agora foi um pouquinho cruel o que o jogo fez comigo, né? Bom... É, aqui realmente foi bem cruel. Eu acho que eu vou travar aqui esse alvo, e vou pra próxima wave. Depois eu vou me decidir aqui realmente o que eu vou fazer, tá? Mas talvez eu acabe migrando pra build range de mesmo, porque... É mais interessante, né? Principalmente quando eu vou ganhar um ponto de dano range de toda a wave, por conta daquele item. Então, realmente é algo bem forte pra mim ignorar. O problema aqui maior vai ser que realmente eu encontrar as armas, né? Então, nesse comecinho, eu vou só ter o ponto negativo, basicamente, né? Que tem os menos 8% de Velocidade de Ataque. Limonada eu vou pegar, porque veio de graça. Pegar mais um pouquinho de chance crítica. Pegar o boneco de treino. Eu vou travar a árvore também. Dar um reroll. E é isso aí. Vamos lá. A minha Velocidade de Ataque negativa definitivamente não é o ideal pra mim, mas ganhar um ponto de dano range de toda a wave é muito forte. Isso aumenta muito o dano da sua build. É, só tenho que tomar cuidado pra não ficar com a Velocidade de Ataque muito negativada. Porque quando eu começo a pegar a sorte, até porque deveria já estar começando a pegar um pouquinho, isso vai ser bem complicado. Essa arma de gancho aqui, ela é interessante. Não sei se seria o ideal pra mim. Bom, reduziu muito o preço da loja, acho que vai ser bem interessante. Tem a Chotiga de Cano Serrado. Hum, mas eu já fiz uma buildzinha com ela. Acho que não. Eu vou pegar a Insanidade de Árvore, dar um reroll, pegar a Cicatriz. Vamos lá. Por enquanto, vamos seguindo aqui com as mesmas armas que eu tô. gostaria muito de encontrar uma arma de range de bacana, que não dependa tanto assim da Velocidade de Ataque, ou que já tenha uma Velocidade de Ataque básica bem interessante, né? Como uma SMG, por exemplo. A Chotiga de Cano Serrada, querendo ou não, se eu ficar com a Velocidade de Ataque muito negativada, não vai dar pra mim buildar utilizando ela, né? Ficaria um pouco complicado pra mim. Vamos lá. Por enquanto, eu tô mantendo o dano melee, coisa da onde eu não tô pegando upgrades, né? Mas, por enquanto, tá me servindo bem. Bom, Coelho Perigoso, com certeza. Reduzir mais um pouquinho do preço da loja. Pegar mais um pouquinho de ganho de experiência. Bom, tem mais um arpão, que até posso estar pegando ele. Provavelmente eu devo pegar. Vou dar um re-hole de graça. Mais um re-hole. Vou pegar a Largatixa. Mais um re-holezinho. Vou pegar o dente feio. Vou pegar esse Log Buck aqui, e vamos lá. Bom, a porcentagem do meu dano tá bem ruim, tá? Ela tá negativada. mas isso daí acho que é o de menos, porque como eu tô nessas waves iniciais, os inimigos não têm tanta vida. Então, 11 pontos de dano ainda é o suficiente pra derrotar eles, principalmente porque eu tenho um pouco de chance crítica. Então, quando acerto crítico é bem mais tranquilo de derrotar os inimigos. Eu tenho um dano em área aqui inicialmente, porque o arpão, querendo ou não, tem esse dano em área. Ajuda muito. Vamos lá. Beleza. Tomar cuidado que eu tô tomando bastante dano. É, tomei mais dano do que eu deveria, hein? Bom, paciência. Vamos tentar de novo, tá? E vamos lá. Bom, aqui eu não posso mesclar muito as builds, né? Uma coisa que eu perceber. Eu vou ter que definir a build que eu vou seguir. Vai ser isso aí mesmo. porque se eu ficar trocando muito no tipo de dano vai ficar complicado pra mim. Vou pegar aqui o cupom, o arpão, travar a salsicha assustada que pode ser útil. Então, re-roll, travar o arpão de novo e vamos lá. É, dessa vez eu não vou ficar trocando muito, não. Vou fazer o arpão, é isso aí. Vou pegar um nivelzinho. Bem bacana. Agora, a questão é eu vou querer ter muita velocidade de ataque com a build ou vou querer ter muito dano. Porque o problema de build melee é o quesito da velocidade de ataque justamente, né? Consegui upar dois níveis aqui. Como tá bem, no comecinho eu vou optar pela coleta. Eu vou pegar velocidade de ataque, que vai ser útil querendo ou não. Vou pegar o arpão, a salsicha assustada e eu vou travar o bebê elefante porque se eu optar por fazer sorte positiva, ele vai causar muito dano. Então, isso vai me ajudar bastante na build. Vamos lá. Bom, uma coisa interessante é que o arpão é uma arma da categoria versátil e por ser da categoria versátil, eu acabo ganhando bônus no ganho de experiência, né? Então, isso querendo ou não vai me ajudar a upar, vai me ajudar a remediar um pouquinho o ponto negativo do personagem começar com menos 30% do ganho de experiência, né? Bom, vou pegar mais coleta aqui porque no começo ainda vale a pena pegar o bebê elefante e dar o reroll mais um arpãozinho. A porcentagem do meu dano está negativada porque é uma arma da natureza, né? O arpão. Mas tudo bem. Dar mais um reroll. Isso aí. Vamos lá. Próximo wave. Logo, logo essa porcentagem de dano vai ficar mais tranquila. Então não vou me preocupar tanto assim com isso. Até porque a salsete assustada aqui causando um pouquinho de dano de fogo já vai ser o suficiente para derrotar os inimigos novamente. E eu estou ganhando mais experiência também. Isso é bem bacana para mim. Beleza? Garantiu um baúzinho. Muito bom. Bom, a principal não é inimigo do baúzinho mas eu acho impossível eu conseguir derrotar ele. Infelizmente essas waves emissais tem muito pouco tempo. Então, como ele se falou um pouco longe essa abelha pacífica eu vou reciclar pegar mais um pouquinho de velocidade de ataque até poderia pegar a sorte mas não vou optar por isso. Pegar o ouriço salsete assustada dar um reroll mais um reroll mais um travar o arpão e vamos lá. A buildzinha realmente aqui vai ser de arma melee com arpão. é isso aí. Bom, meu dano aumentou mesmo que a porcentagem deva ter caído mas ele aumentou porque eu peguei o dano específico. Então, isso é bem interessante para mim. Vamos lá. Outro ponto positivo do arpão é que logo no começo eu estou tendo bastante vida. então isso vai acabar sendo bem útil para mim. Vamos lá. Estou empurrando bastante então realmente eu já remediei bastante do ponto negativo. Eu também estou derrotando muitos inimigos. Vou pegar aqui o ganho de experiência que eu acho que vai ser um pouquinho mais útil. Vou optar aqui bom, posso pegar o dano melee ou a armadura olha as chances críticas que todos são bons. Eu vou optar pela chance crítica porque o arpão é uma arma que tem um crítico bem alto. Pegar o arpão vou pegar esse colete para pegar a armadura dar um re-roll vou travar esse arpão aqui e é isso aí vamos lá para o próximo wave. Meu dano novamente já caiu um pouquinho por conta da porcentagem isso aí vai ser relativamente comum só que agora à medida que eu for pegar crítico eu vou compensar um pouco esse dano toda vez que eu atingi o crítico é mais que eu dobro o dano da minha arma. Isso é muito forte para essa arma aqui em específico. Bom eu acho que agora só conferir aqui rapidinho é o meu ganho de experiência já está normalizado eu estou ganhando não estou ganhando nada mais mas não estou ganhando nada menos também isso já está muito bom para mim essa vida máxima aqui no comecinho me ajuda muito a tancar mais os inimigos está um pouco mais forte bom mais um pouquinho de chance crítica pegar o arpão que eu tinha travado dar um reroll pegar o bebê elefante essa venda aqui eu vou perder alcance mas me dá chance crítica dar um reroll vou travar o arpão e é isso aí vamos lá wave 7 bom agora eu finalizei aqui todas as minhas armas se eu não me engano é isso aí os bebê elefantes ainda não estão causando basicamente nada de dano é porque eu não peguei nada de sorte na minha build ainda vou tomar cuidado que eu estou tomando bastante dano aqui eu não me curo de nenhuma forma então tem que tomar cuidado bom aqui infelizmente o inimigo acabou spawnando tentar evitar o máximo de ataque que eu consegui aqui é eu já não estou matando com tanta facilidade os inimigos então isso acaba me atrapalhando um pouco beleza vou conseguir sair da zona de perigo ali tudo bem posso pegar o dano ranged mas não vai ser o caso preciso aumentar o meu dano então vai ser dano melee aqui aqui vai ser o alcance para sair do negativo pegar o cupom upgrade do arpão vou dar o reroll pegar a árvore errouzinho mais um reroll mais um upgrade do arpão errouzinho travar aqui o upgrade do arpão vou travar já aqui todo o lenhador poderia pegar essa faixa preta mas aí eu estaria jogando a minha sorte para o negativo eu não quero fazer então vamos lá próximo wave wave 8 vai ser bem complicada pelo menos como o meu alcance está positivo agora espero que seja mais tranquilo de eu derrotar esses inimigos de longe então vamos lá beleza tem que tomar cuidado principalmente com o inimigo da armadura ele causa muito dano em mim eu não tenho fonte de cura então a única fonte de cura aqui são os consumíveis então o ideal é que eu evite a maior quantidade de dano possível não recebo ataques vamos lá pelo menos agora com os upgrades na minha arma na qualidade dela e aquele dano melee que eu peguei já deve ter dado uma boa melhorada aqui para mim essa aqui vai ser uma wave que eu dificilmente vou conseguir upar ou coletar muitos materiais que é bem arriscado mas tudo bem bom porque eu vou pegar o ganho de experiência eu poderia pegar a redução da velocidade dos inimigos pegar a arma já que tudo é a dor errouzinho combinar dois arpões pegar esse daqui vamos lá wave 9 bom essa wave 9 eu espero conseguir derrotar bastante inimigo pegar bastante material para compensar a anterior e vamos lá beleza bom velocidade de ataque que eu estou pegando aqui já está me ajudando bastante até então eu não estou fazendo uso da passiva do personagem de pegar sorte isso aí é algo que eu não fiz mas tudo bem até porque no comecinho do jogo é meio complicado ter a velocidade de ataque negativada caso eu tenha sorte positiva está dando para derrotar aqui tranquilamente os inimigos obviamente ainda tenho que tomar cuidado pelo fato da falta de cura então é isso agora também que eu não tenho muita armadura tentar coletar os materiais aqui na medida do possível vamos lá bom aqui eu tenho a opção de pegar sorte ou armadura eu vou optar por pegar sorte dessa vez pegar o dano melee a alma da batata aqui vai me dar muita sorte eu vou ter que pegar beleza minha velocidade de ataque está negativada agora mas eu tenho muita sorte agora é o reroll peguei esse macaquinho porque adiciona a chance de eu me curar pegando os consumíveis eu não estou fazendo dano ranged vou dar o reroll bala afiada é muito bom combinar dois arpões peguei esse daqui eu vou pegar a planta por mais regeneração já que o roubo de vida já vai ficar bem negativado e vamos lá wave 10 agora é o ponto do jogo que eu tenho que começar a me preocupar em aumentar minha armadura porque eu já tenho fonte de cura pela regeneração de vida é isso aí em quesito de dano creio eu que deve ter melhorado bastante o dano bruto que eu causo obviamente a minha velocidade de ataque caiu bastante saiu do positivo para o negativo em 10% então isso aí é algo que eu tenho que levar em consideração mas por enquanto acho que está tranquilo só vai ser mais difícil lidar com a quantidade de inimigos então eu tenho que tomar cuidado principalmente porque por mais que eu me cure agora se eles me causam dano vou estar tomando uma quantidade alta porque eu não tenho armadura é isso aí beleza tem um pouquinho de esquiva que acaba me ajudando querendo ou não bom aqui eu vou pegar alcance eu vou dar um re-roll eu poderia até pegar aquele cara musculoso pegar cicatriz pegar a medalha perder um pouco do crítico mas vai me dar armadura estou precisando dar um re-roll mais um re-roll pegar o upgrade do arpão e é isso aí vamos lá próximo wave um item que seria muito bom encontrar seria aquele café excelente item dente feio também muito bom adicionar um pouquinho no controle de grupo aqui da minha build até uma luva de box talvez fosse bacana bom pelo menos agora no quesito de o pá de nível não devo ter mais problemas porque a arma versátil mas as cicatrices que eu peguei deve me ajudar bastante é eu tenho que tomar cuidado porque eu tomei muito dano para os inimigos esses inimigos mais corriginhos realmente são bem problemáticos para mim eu não causo tanto dano assim ainda com a minha build atual mas tudo bem vamos lá o problema é quando eles dão meio que esse dash na minha direção daí como eu não tenho nada de controle de grupo deixar eles lentos ou empurrar atrapalha um pouquinho bom bebê elefante novamente pegar mais um pontinho de armadura velocidade de ataque aqui boa pegar mais um arpão ah não isso aqui é uma lança nossa estou confundindo mas beleza então errou vamos pegar o arpão errouzinho combinar dois arpões para pegar esse mais um errou vou comprar luva de box para adicionar um pouco de empurrão eu vou travar o arpão e vamos lá wave 12 bom aqui tem esse chefe vamos ver como que eu consigo lidar com ele tem bastante inimigo aqui pelo menos a minha velocidade de ataque agora está positiva e eu tenho um pouquinho de empurrão mas ainda assim eu não estou causando uma quantidade tão alta de dano quanto eu gostaria de estar causando e eu não estou conseguindo derrotar o chefe tão rápido assim ele está tomando dano mas nossa eu morri aqui como se não fosse nada nossa eu estou tendo bastante dificuldade para build esse personagem eu sinto que eu estou tomando muito dano tipo assim muito dano mesmo mesmo eu tendo armadura 4% 21% de redução de dano eu tinha 31 pontos de vida estou tomando bastante dano mesmo não está funcionando muito bem as minhas builds eu vou tentar uma última vez aqui essa run realmente está bem complicadinho talvez o ideal seria eu focar em ter sorte negativa para ter roubo de vida e velocidade de ataque o problema é que o meu dano ele fica bem fraco talvez talvez o arpão não fosse a arma ideal para isso também mas vamos lá bom sinceramente eu vou tentar fazer uma build com o cajado de druida vai dar um reroll mais um reroll pegar o cajado de druida aí eu vou ter sorte negativa para ter roubo de vida mais um último reroll aqui travar a língua alienígena que vai me ajudar a coletar os materiais e vamos lá esse cajado do druida aqui vai me ajudar muito com o dano em área da build claro que eu também poderia focar em ter muita sorte só que isso aí atrapalharia no dano das vinhas então melhor não beleza bom logo de cara aqui vou pegar porcentagem de dano pegar cicatriz que vai me ajudar muito e vamos lá próximo wave felizmente eu não tenho tantos materiais assim não derrotei tantos inimigos nem tenho coleta no comecinho mas vamos lá quanto mais inimigos eu conseguir derrotar que melhor as armas iniciais do personagem sinceramente elas não são muito boas mesmo tá o arpão eu acho que seria a melhorzinha delas mas ainda assim pra esse personagem aqui não é o ideal na minha opinião bom roubo de vida é útil mas eu acho que eu vou pegar isso tendo sorte negativa eu vou pegar chance crítica eu vou dar um hero vou pegar armadura pegar aqui o cajado druida alcance de coleta mais um hero gol essa isca daqui ela é interessante eu vou travar ela e vamos lá não sei se eu vou ter dano o suficiente para derrotar os inimigos da isca mas me parece que eu estou com bastante dano pelo menos para esse ponto inicial do jogo vamos lá o arpão me ajuda bastante apesar que é bem arriscado eu comprar essa isca logo no comecinho a minha porcentagem de dano não está tão bacana assim não na verdade é melhor deixar travado e deixar com outro ponto do jogo vamos lá beleza pegar mais um pouquinho de chance crítica tem arma de dados também que até que é uma opção muito boa para o personagem mas aí entra no ponto da velocidade de ataque então vou dar um hero eu vou passar ela dessa vez pegar mais um cajado druida mais um hero mais um pegar o dente feio então hero e é isso aí vamos lá bom preciso aqui de dama elemental e vida máxima basicamente então tem esse ponto positivo porque vida máxima eu consigo pegar o pano de nível então isso vai me ajudar bastante e agora eu preciso encontrar os itens que arrancam sorte minha como ponto negativo perder sorte para poder começar a pegar roubo de vida na minha build para não apenas adicionar uma ponte de cura vamos melhorar o dano aqui da minha vina vamos lá enquanto está causando só um pontinho de dano quase nada mas já é alguma coisa bom vou pegar um pouquinho de roubo de vida aqui vai pegar coleta que deve me ajudar esse log bug aqui até poderia pegar mas eu não vou ter esquiva então vou dar um re-roll mais um re-roll mais um pegar logo essa isca vai um re-roll mais um travar o cajado e vamos lá eu vou ter que tentar causar a maior quantidade de dano que eu consegui nos inimigos da isca para tentar garantir pelo menos um baú para ver se eu consigo pagar um inimigo da isca foi tem mais um que é para spawnar ainda o problema é que dependendo do tempo que ele spawnar eu não vou conseguir derrotar ele pelo menos agora eu tenho muito controle de grupo por conta que eu tenho o dente feio e as linhas do cajado beleza consegui deixar ele bem lento para você ver a diferença eu travo o inimigo aqui bastante é aqui tem muito inimigo não deu para derrotar ali não seria um pouco arriscado eu ficar ali mas tudo bem pegar a limonada eu vou optar aqui por pegar porcentagem de dano que ele ainda está negativa pegar o cupom cajado de druida perder um pontinho de vida máxima para pegar um pouco de dano elemental começar a melhorar aqui o meu dano dar um reroll é esse espírito aqui hum eu acho que eu não vou pegar por mais que ele me dê dano elemental não quero essa sorte então eu vou dar o reroll travar os dois cajados aqui de dano elemental é isso aí até poderia pegar aquele robôzinho para deixar os inimigos lentos mas sinceramente não estou precisando disso no momento estou precisando de item que vai aumentar o meu dano que é o ponto mais negativo da minha build vocês podem ver que eu consigo deixar os inimigos bem bem devagar mesmo beleza eu tenho um pouquinho de regeneração de vida que acaba me ajudando um pouquinho de roubo de vida também vai bem tranquilo infelizmente não apareceu aqueles itens que vai deixando minha sorte negativa isso aqui me ajudaria demais para essa build isso tudo bem o que mais me ajudaria mesmo seria no quesito do roubo de vida porque isso aumenta o dano da vinha isso é bem bacana mas vamos lá de pouco em pouco vamos melhorando a minha build troféu do caçador beleza eu tenho um pouco de chance crítica não é exatamente o ideal mas tudo bem pegar o dano elemental aqui reciclar o arpão pegar o cajado e vamos lá combinar aqui esses dois cajados vou pegar esse dar o reroll pegar aqui bom vou pegar essa regeneração porque eu fico com a sorte negativada aí eu começo a ganhar velocidade de ataque eu vou travar o coelho perigoso e vamos lá o coelho perigoso pode me economizar muito material então acho que acaba valendo a pena isso aí é obviamente aquele marshmallow ele não é exatamente o ideal porque ele me dá regeneração de vida e eu vou perder um pouco dessa regeneração mas tudo bem é remediável isso daí eu quero deixar a minha sorte negativada nessa build beleza a wave 8 dificilmente eu vou conseguir tirar muito material dela porque eu não tenho tanto dano assim tem bastante inimigo que é bem mais parrudo mas tudo bem beleza meu ganho de experiência ainda está bem ruim gostaria de melhorar isso alienígena é gentil vai aumentar um pouco meu dano eu vou pegar aqui o roubo de vida que aumenta o meu dano também pegar o coelho perigoso jaqueta do lenhador que me ajuda meu ganho de experiência ainda preciso de melhorar 10% dele dar um reroll mais um reroll mais um último reroll eu vou travar o ritual que é bem bacana e é isso aí vamos lá wave 9 bom wave 9 eu acho que eu vou conseguir se eu faltar bastante inimigo né tenho bastante dano em área também tenho uma boa cura já nesse ponto acho que deve ser bem mais tranquilo vamos lá não tenho tanto roubo de vida assim mas eu tenho muito controle de grupo por conta do dente feio e a própria passiva do cajado druida né das vinhas então isso deve me ajudar demais eu ainda não tenho tanta sorte negativada assim porque não veio muitas opções de itens nesse sentido pra me pegar mas tudo bem o único problema aqui desse cajado é que a passiva dele já diminui a porcentagem do meu dano né isso acaba atrapalhando um pouquinho só que eu acabo ganhando muita vida máxima e também esse cajado é baseado na vida máxima que eu tenho parte do dano dele bom aqui eu vou acabar optando pela armadura acho que é um dos melhores upgrades dar upgrade no cajado pegar o ritual ferrouzinho de graça pegar salsicha assustada que é muito útil a bola ciborgue como eu pretendo ter sorte negativa não vou pegar então vou dar um re-roll mais um re-roll perder mais um pouquinho de sorte aqui perder um pouquinho do meu alcance pra pegar essa porcentagem de dano último re-roll travar o cupom e vamos lá bom logo logo eu tenho que começar a melhorar o meu alcance isso tudo bem já devo ter melhorado mais um pouquinho aqui o meu roubo de vida que deve me ajudar bastante um item ideal que seria pra mim começar fazendo essa build aqui seria aquele peasant garp que é o item que vai me dando coleta toda a wave e me dá menos dois pontos de sorte no comecinho ele seria muito bacana pra mim beleza essa armadura que eu peguei vai me dar uma boa ajudada até porque eu consigo curar muito com o roubo de vida eu acho que o roubo de vida na verdade ele é bem mais forte do que a regeneração em si tem uma chance de você se curar baseado na quantidade de acertos que você tem e se você tem uma build que você atinge muitos inimigos consegue se curar muito beleza bom ainda não estou causando tanto dano vou pegar mais um pontinho de armadura aqui aqui vai ser o ganho de experiência pra ficar positivo pegar o cupom cajado de druida pra ir aumentando de pouco em pouco meu dano vou dar um reroll mais um reroll mais um tem essa isca mas eu não vou pegar bom tem um lança chamas que é bem interessante que provavelmente eu vou travar só pra colocar queimadura vou pegar o kill upgrade do meu cajado vou pegar o caracol pra deixar os inimigos lento e vamos lá próximo realmente eu acho que o dano de queimadura ali daquele lança chamas vai ajudar muito a minha build eu só preciso de uma cópia dele mesmo bom esse chefe aqui eu não vou nem tentar derrotar ele eu não vou ter dano pra isso dificilmente eu vou só me afastando aqui pra poder não tomar os ataques dele evitar o máximo possível isso aí beleza é realmente a cura com esse cajado aqui do druida usando o roubo de vida é muito mais forte muito mais forte mesmo mesmo que eu tô me dando eu consigo me curar numa velocidade muito fácil bom é isso aí eu não tô ganhando tanto material nem tanta experiência assim pelo menos no quesito de upar de nível eu não tô devendo tanto também então tá bacana nesse sentido pelo menos pelo menos upando mais ou menos a taxa de um nível por wave até um pouquinho mais do que isso bom não preciso de tanta velocidade de ataque meu alcance tá um pouquinho ruim mas eu acho que eu vou optar pela vida máxima que isso também adiciona dano no meu cajado vou combinar dois cajados aqui pegar o lança-chamas eu vou dar um rerollzinho comprar o cupom vou travar o cajado de druida e vamos lá beleza agora com o dano de queimadura do lança-chamas eu acho que a minha build vai ter dado um belo upgrade eu consigo deixar os inimigos muito travados muito lentos aqui usando o cajado da natureza aí eu aplico fogo neles eles tomam esse dano de queimadura do lança-chamas enquanto eu consigo sair de perto deles e evitar tomar a maior quantidade de dano possível além de aumentar mais ainda meu dano em área beleza eu peguei mais um nívelzinho como eu peguei um pouco de vida máxima também deve ter aumentado o dano do meu cajado isso aí bom essa aqui parece ser a build que mais está funcionando para mim sinceramente eu achei esse personagem meio difícil de build porque se você começa a seguir por uma linha você acaba ficando frato em outros aspectos as armas iniciais do personagem são muito fraquinhas bom aqui eu vou acabar pegando velocidade porque ela está negativada pegar o cajado um re-hole grátis mais um re-hole peguei esse dano elemental aqui vou ajudar mais um pouquinho re-hole combinado dois cajados para pegar esse mais um re-hole bom eu posso pegar a cobra mas eu acho que eu não preciso então eu vou pegar o tentáculo pela chance crítica a cobra eu acho que eu não vou precisar porque eu já meio que tenho lança-chamas então é isso aí vamos lá próximo wave bom o dano que o meu cajado está causando causado é complicado meu cajado ele está causando 37 pontos de dano normal sem ser crítico que é uma quantidade bem razoável e agora com a queimadura do lança-chamas deve facilitar bastante para derrotar os inimigos eu preciso melhorar muito o meu dano elemental então é uma quantidade bem baixa minha porcentagem de dano também não talé essas coisas atrapalha um pouquinho vamos lá bom pelo menos como eu estou causando muito fonte de dano nos inimigos meu roubo de vida está se ativando toda hora isso é muito bom para mim vamos lá pegar aqui os materiais que eu deixei no chão isso aí bom eu vou optar pela chance crítica aqui poderia pegar o roubo de vida mas acho que não precisa pegar o upgrade da minha arma dar o reroll pegar o ritual novamente muito bom rerollzinho mais um reroll mais um e aqui eu lanço as chamas mas não vai ser isso que eu vou pegar eu poderia substituir mais um cajado mas eu acho que eu não preciso dar o último reroll aqui pegar mais uma cópia da salsicha assustada e vamos lá wave 14 pelo menos os inimigos aqui mais fracos já estou praticamente dando hit kill neles bem bacana pouco em pouco estou melhorando minha chance crítica não é exatamente o foco da minha build mas na medida do possível eu vou querer melhorar isso aí beleza olha a quantidade de dano que eu estou causando está razoável e a quantidade de cura está bem boa o melhor ponto da minha build aqui mesmo é a quantidade de cura está muito bom talvez eu precise colocar um pouquinho mais de alcance na minha build para poder atingir os inimigos um pouquinho mais de longe mas no mais minha build está bem fechadinha já também mais dano do que deveria aqui mas tudo bem perder um pouquinho de velocidade para pegar esse dano aqui eu vou optar por pegar a vida máxima que eu aumento o dano do cajada natureza dar um reroll de graça eu poderia ter pegado a fogueira ali mas não valeria a pena pegar aqui a porcentagem de dano dar um reroll pegar esse peasant garp aqui aumentar mais ainda a minha sorte negativa dar um reroll mais um mais um reroll travar aqui o cajado até poderia ter pego aquele cubo para reduzir bastante a minha sorte mas tudo bem vamos lá wave 15 vamos ver como que está contra o chefe aqui eu tomei bastante dano logo do cara o dano que eu estou causando no chefe obviamente está baixo isso aqui não é uma build que tem muito dano é uma build que tem mais sobrevivência do que qualquer coisa até porque fazendo sorte negativada eu tendo a diminuir a porcentagem do meu dano e como não veio itens tão fortes e tão bons assim para dano elemental acaba atrapalhando um pouquinho tudo bem bom eu vou desistir da ideia de tentar derrotar o chefe porque não parece que eu vou conseguir né vamos lá beleza é eu estou tomando bastante dano aqui vamos lá aqui também no começo do jogo eu não peguei os melhores itens possíveis pegar mais uma salsicha assustada combinado esses cajados para pegar esse dar um re-roll pegar o cupom eu não quero perder mais alcance acho que não vai valer a pena não vou dar mais um re-roll pegar mais um peasant garp re-roll pra ver esse cajado já da natureza teria um pouquinho de sorte para pegar essa porcentagem de dano e vamos lá beleza bom não está vendo tantos upgrades de dano elemental infelizmente gostaria de estar encontrando bem mais do que estou atualmente isso realmente está acabando atrapalhando bastante a minha build na verdade normalmente é um dos tipos de dano mais fácil de você aumentar nesse jogo principalmente com os mods que eu estou utilizando com vários e vários itens que aumentam dano elemental itens muito bons como Hellfire Braveheart vários itens mesmo realmente não estou dando a sorte de aparecerem para mim tudo bem que a sorte negativada atrapalha um pouquinho na qualidade dos itens que aparecem na loja mas ainda assim não deveria estar atrapalhando tanto porque alguns itens desses não são tão raros assim principalmente os itens comuns que aumentam a dano elemental bom isso daqui eu vou reciclar porque eu não preciso desse dano ranged reciclar pegar aqui a chance crítica beleza bom combinar dois cajados eu vou pegar esse daqui combinar mais dois cajados pegar esse daqui não um reroll eu vou pegar a isca eu vou pegar esse dano elemental e vamos lá wave 17 a isca eu sei que é um pouquinho arriscado porque os inimigos são meio fortes mas quando eu tenho muita cura e eu tenho um pouco de armadura e o controle de grupo está bem alto acho que é tranquilo os inimigos me causaram bastante dano aqui né esses inimigos buffados aqui né esses mais parrudinhos tem que tomar cuidado com eles tomar bastante cuidado o dano que eles estão causando está bem alto bom melhorei o meu dano não acho que está o ideal ainda deveria estar causando bem mais do que eu estou agora até que dá para perceber que eu tenho um pouco de dificuldade para derrotar até os inimigos um pouco mais normais aqui da wave né isso tudo bem vamos lá tomar cuidado aqui tentar evitar o máximo dos ataques dos inimigos que estão com o buff beleza deu para passar a wave isso aqui eu não quero perder armadura então vou reciclar pegar chance crítica aqui novamente mais um pouquinho dar um rehold de graça pegar o cupom perder mais um pouquinho de sorte aqui dar um rehold eu vou pegar a medalha que acaba interessante eu vou perder um pouquinho ali da minha chance crítica mas tudo bem dar um rehold eu vou travar o colete vou travar o cajado e é isso aí vamos lá próximo age bom não acho que eu vou ter dano para derrotar esse chefe mas pode até ser que tenha né a mosca é um chefe um pouquinho complicado tá ele é meio chatinho de você esquivar dos ataques dele e principalmente que ele veio numa wave 18 wave 18 não é muito boa do lado bom que eu consigo controlar muito bem os inimigos deixando eles extremamente lentos mas acho que dano para derrotar a chefe realmente eu não tenho na minha build isso acaba atrapalhando um pouco porque eu não vou ter acesso aos itens lendários né eu poderia ter acesso dependendo dos itens poderia melhorar muito a minha build principalmente alguns itens que adicionam dano elemental né seriam muito bons mas tudo bem vamos lá ali eu até poderia começar a pegar a sorte tenta deixá-la positiva porque eu não preciso tanta velocidade de ataque assim né pegar essa vida máxima pegar mais um pouquinho de chance crítica pegar o colete upgrade da arma dar um re-roll pegar a luva de box para empurrar mais um pouquinho os inimigos nossas chamas mais vida máxima sabedoria pode ser dar um re-roll pravar água fervente e vamos lá a sabedoria por incrível que pareça para essa build vai acabar sendo bem útil porque essa aqui é uma build que leva tempo para derrotar os inimigos né é bem focada no controle de grupo aí logo logo eu consigo aumentar a porcentagem do meu dano numa quantidade bacana os inimigos mais comuns assim eu não tenho tanto problema para derrotar né realmente os chefes como eles tem muita vida eu acabo não derrotando não porque não tem tempo suficiente na wave para derrotar eles aí eu não fico focando tanto assim beleza bom não tive tanto acesso assim a itens e me adiciona dano elemental né tive bem poucos alguns até admito que eu acabei não pegando então tem isso mas minha build tá meio fracinha no quesito de dano né bom pega mais um pouquinho de rubo de vida que ajuda o dano aqui do cajado da natureza pegar o dano elemental pegar esses mísseis que adiciona dano erro de graça cirurgia no olho é muito bom uma gaticha eu vou pegar mas eu nem precisaria mais mais um erro mais um pegar mais um míssel que aumenta o meu dano e vamos lá para a wave 20 é eu vou fazer a wave 20 normal não vou fazer ir no pro modo infinito é porque é divertido jogar com essa buildzinha mas ela não está tão forte assim tá não está mais a parte da diversão mesmo eu gosto desse tipo de dano de dot né de dano por segundo dos inimigos e tal gosto bastante mesmo é que aqui não vou ter tempo hábil para conseguir derrotar os chefes né eu tenho que tomar cuidado porque tomou bastante dano ali dos inimigos demora um tempinho para conseguir me curar como vocês podem perceber se eu não tivesse bem mais tempo se eu insistisse muito eu conseguiria ir derrotando os chefes aqui de pouco em pouco obviamente tal mas dá para perceber que é um pouco arriscado porque eu acabo tomando bastante dano principalmente com os outros inimigos claro que essa sabedoria ali que eu peguei está fazendo uma boa diferença na buildz principalmente para o final dá para perceber que está causando muito mais dano nos chefes nesse ponto do jogo aqui mas ainda assim não acho que eu vou ter tempo um dos chefes talvez eu consiga derrotar nesse aqui que eu já causei um pouco mais de dano nele vamos tacocar ele um pouquinho vai às vezes eu consigo derrotar ele mas no geral é deu para vencer a run não consegui derrotar os chefes mas tudo bem bom esse personagem aqui eu achei ele bem difícil de buildar bem difícil mesmo mas deu para vencer bom no mais é isso eu vou ficando por aqui e até até mais é isso